Luísa, Luísa, você não sabe o que eu descobri O que? Luísa, eu sinto muito, mas você é adotada Hora de mentir, Guilherme Tô falando sério, minha mãe tá falando com uma pessoa no telefone, pode ir lá ver Tá bom, eu vou lá ver Pois é, mulher, nossa, a bichinha tava lá, abandonada, ninguém queria, né? Aí eu peguei, sabe, pra gente, aí eu adotei ela Foi, adotei, porque, nossa, ninguém queria Era a única que tava lá, sabe, que ninguém queria Aí eu adotei ela Nossa, você precisa de ver que judiação Nossa, uma judiação, a bichinha lá, sozinha, sabe? Abandonaram ela, eu fui e adotei ela, adotei a bichinha Tá doida, é verdade o que? Eu sou adotada, eu nem escutei tudo Peraí, amiga, já ligo pra você de volta Ai, meu Deus, cada um que me aparece, essa Ana Luísa Eu tô falando, é da cachorrinha que a gente adotou Eu tô falando, é da cachorrinha que a gente tá amostrada Hahahaha